Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, estamos aqui de novo com o PES 2021 e hoje a gente tá aqui pra fazer uma partida entre Brasil e Argentina, o maior clássico da história do futebol mundial, não tem como você falar, é isso aí cara, seleção, as duas seleções com a maior rivalidade do mundo, pelo menos pra gente brasileiro, né? Mas é isso aí pessoal, muito da hora, dá uma olhada aqui na seleção brasileira cara, como é que tá a escalação e tá legal porque cara, tem uns caras bem malucos, tem o goleiro Santos, que é o goleiro do Santos, né? É muito estranho até o nome dele ser Santos, ele é o goleiro do Santos, mas tá da hora, tá uma seleção brasileira bem diferente, tipo não tem o Alisson, eu não sei o que que é, se foi a última escalação que teve, que o Alisson tava machucado, eu não sei qual é essa escalação aqui, mas tem o Dani Alves aqui, tá uma loucura essa seleção brasileira, oficial do PES, não tem nem o Neymar, tá vendo? Não tem o Neymar, tá o Everton, Cebolinha, Lucas Paquetá, Bruno Guimarães, tem um monte de moleque aqui cara, tá bem esquisito, mas é isso que a gente tem, tá o Miranda aqui também, que faz tempo que eu não tô entendendo nada aqui, pra ser sincero, dessa escalação da seleção brasileira, mas é isso que tem pra hoje, vixe, Marquinhos veio, né? Daquele jeitão, vamos botar o Miranda ali, que tá velho, pra jogar pra gente, Richardson, William, Everton, Cebolinha, Coutinho, Arthur, Fernandinho, Coutinho joga melhor de meia ofensiva, né? É isso aí, Alexandre, tá bom, esse é o nosso time, esse não é, cara, o Santos tá melhor que o Everton, vamos botar o Santos, então, vambora, é... E é isso aí, esse é o nosso elenco de jogar contra o Argentino, tá vendo lá, ó, Agüero, Messi, Dybala, tá todo mundo lá, tá todo mundo de boa, vamos fazer uma partida pra gente ver como é que tá a gameplay aqui do PES 2021, que... Cês vão ver, né? Realmente! Vamos lá, estamos aqui, estádio, o que estádio é? Estadio Nacional, é isso aí, é, uma das coisas que eu já posso falar, é verdade, esqueci de falar isso, mas, né, a gente joga com a seleção brasileira, geralmente a gente joga onde? O Maracanã, né, porra, o maior estádio da história do mundo, mas não tá no jogo, infelizmente o Maracanã não está no PES 2021, foi retirado, ele tinha no PES 2020, mas ele foi retirado por conta de alguns problemas de licença lá, com a Libertadores no PES, no FIFA 21, né, que o FIFA agora tem licença Libertadores, e o Maracanã é o estádio da final da Libertadores, então, acabou sendo retirado aí, por conta desse problema de licenças com o FIFA, né, cara, mas... É uma tristeza, mas uma das coisas que foram retiradas desse PES 2021, mas tá aí, vamos direto pra gameplay, vendo aí que, né, gráfico maravilhoso, vou jogar aqui nessa câmera da hora do estádio, é muito boa essa câmera, e eu estou jogando no manual, cara, pra quem não sabe, manual é um sistema de controle que... Você não tem assistência da CPU na hora de você dar os passes, na hora de você chutar, então eu jogo aqui no manual pra dar mais liberdade pro gameplay, que isso, cara, bateram no William, coitado... Que isso? Isso aí, juiz, ó, esses argentinos aí só gostam de dar porrada, vem não, Messi, ó lá, mano, olha o William, ó lá, ó lá, que isso? Deu uma manzada na cara, assim... Muito massa, ficou igualzinho, ficou igualzinho, é sempre argentino, né, bate e diz que não bateu, né, é, são safados, né, esses argentinos... Vambora, vamos meter aqui, ó, o William correr, você pode ver aí, ó, uma das vantagens do manual, eu toquei a bola no espaço vazio, tá ligado, é uma coisa que você não consegue fazer muito bem Quando você tá jogando no assistido e, ó lá, bola pro pombo, não deu muito certo, vai sobrar aqui com o Arthur, boa, Arthur... Tocou bem ali em cima, vamos, Coutinho, vamos, Coutinho, já bate no gol, Coutinho, pegou no peito do cara, mas vamos lá Mas falando da gameplay, é, como eu falei antes, não mudou, cara, praticamente nada, eu senti que o jogo tá um pouco mais rápido, tá, mas é, tipo, é uma coisa quase imperceptível, é bem pouquinho mesmo, assim, que tá mais rápido O que eu achei que foi o mais rápido foram as animações, né, parece que eles deram uma acelerada, sabe que o jogo tem aquele modo que você pode botar ele no modo 2 de velocidade, modo 1 e tal Você pode escolher a velocidade que você coloca, parece que eles colocaram, tipo, na velocidade 0.5, tá ligado? Parece que eles deram uma aumentada na velocidade padrão do jogo, é, é... e isso é bom, porque deixa a animação um pouco mais rápida, então pra quem gosta de driblar, pra quem gosta de puxar mais a bola e tal Tem mais um domínio da bola, ficou mais legal, mas não é uma influência, assim, que, tipo, justifique ser um jogo novo, sabe, é bem pequena mesmo a modificação É, o que teve de novo também foi aí, comemorações novas na gameplay, é só isso, é só essa velocidade mesmo, não tem drible novo, não tem animação nova, não tem nada disso, tá O jogo tá praticamente idêntico ao PES 2020, a mudança realmente não veio, é, mas isso já é uma coisa que a gente meio que esperava, vai, porque a Konami disse, né, que o PES 2021, como diz o nome, né, é um Season Update Então é só um update aí do PES 2020, essa é a grande verdade, ele não é, ele não se vende como um jogo novo, né, ele se vende apenas como um update do PES 2020, né, cara Então, é, é isso, é aquilo que eu falei, é triste, mas eles tinham falado já, né, então, tipo, eu ainda vou reclamar, porque eu sou o consumidor chato Mas, eles já tinham avisado, então, pelo menos isso, né, é, é, dos males, um dos menores, vai, digamos assim Vamos lá, pega aí, goleirão Santos, que isso, já, já armou contra-ataque aqui com o Willian, vai, Willian Meu Deus, Willian, tá precisando, tá, fazer um treininho na borrachinha lá, hein, pegando aí um, um elástico Correu o elástico e tá, tá fraco Boa, vou tirar daqui, vai, Coutinho, nossa senhora Bom que o time da Argentina, né, então o Coutinho pode brigar na cabeça, porque todo mundo tem um metro e dois Todo mundo é minúsculo Mas, ainda assim, mesmo não tendo essas mudanças, eu tomei o gol Que isso, Zaga Mesmo não tendo essas mudanças, ainda assim, como eu já falei aqui, acho que, não sei se vocês lembram Mas eu gosto do PS, eu acho a gameplay dele muito boa É, eu acho a gameplay mais realista, digamos assim, né, dentro dos jogos de futebol que a gente já teve, cara Eu acho que, realmente, a gente não, é, é o jogo mais realista que já teve de futebol, com certeza Não, não tô aqui, não, sei lá, cara, não tem, acho que não tem nem controvérsia quanto a essa opinião É um fato, é, a movimentação dos jogadores é muito boa, tal Só que aquele negócio, né, o bagulho aqui é que a gente tá comparando ele como um jogo novo, né Como um jogo novo, ele não é Ele é uma atualização do Pé 2020 que já tinha essa gameplay Que eu tô elogiando aqui, né, cara Então, é esse o bagulho, né, cara Ele não trouxe nenhuma novidade no quesito de modos, não tem nenhum modo novo Não tem, é, como é que eu posso dizer, não tem, sei lá, novidade na Master League Não tem novidade no My Club, não tem novidade no, no modo lá do, como é que é o, como é que é, seja uma lenda Eu esqueci o nome lá, Bialegend, lá, né, em inglês, é, em português Rumo ao Estrelato No Rumo ao Estrelato não tem novidade Não tem aquele modo legal que tem o modo aleatório, né, que é legal de jogar Não tem ele online, que é uma parada que a gente pedia bastante Então, ele é o Pé 2020 Com os elencos atualizados aí É, e com uma, esse negócio da velocidade que eu falei, né, cara É basicamente isso que a gente vai ter de novo É, essa velocidade um pouquinho maior na gameplay do jogo Que, de novo, não é lá motivo de compra, né, cara Vai, Everton, passa, 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 passa Vamos, Everton, vamos, Everton Ush Ush Ó, lembra que é legal jogar no manual? Ó os passos Ó como os passos são mais livres, ó Toquei bem ali, ó, ó lá, ó Tá vendo? Eu toquei no aberto Pro Everton chegar, ganhar na velocidade e bater, tá vendo? No assistido, você ia tocar em cima do Everton ali Ele não ia ter essa possibilidade de chegar batendo, né O manual é muito da hora Vocês que não jogaram, eu recomendo Vocês a jogarem no manual O jogo dá, principalmente com essa gameplay mais dura, assim, digamos, do PES É, galera, comparando ao FIFA, né Você tem, jogar no manual te dá uma liberdade muito maior É, e te traz muito mais o realismo mesmo Faz com que você tenha o, o, o uso da, das mecânicas do jogo muito melhor, né, cara Você consegue realmente fazer o uso da, das mecânicas de movimentação, das mecânicas de corrida, tal E parece mais um jogo Porque você vê, se você for olhar É, gameplay no assistido, né Você vê que tem pouca jogada assim Tipo, o cara toca no vazio, o outro chega O cara toca no vazio, o cara chega e toca e chuta de primeira, sabe É difícil acontecer isso, porque geralmente os passes são meio que teleguiados, né, cara Ah, Coutinho Aí foi sacanagem, o Coutinho Entrou na frente do Everton Eu ia pegar com o Everton ali Tentar dar uma pegada, ó Ih, rapaz Ih, rapaz Ó, tá vendo, a CPU usa, usa o manual, tá vendo ali Ele é um toque no manual O Messi deu o passe certeiro ali pro Salame O de bala Pra ele chegar Batendo E deu a bola na frente, né Pra ganhar Porque ele sabe que o de bala é mais rápido que o marcador Então ele toca na frente Que ele, é, no espaço vazio Porque o de bala, na velocidade Na profundidade, ele vai conseguir chegar antes Que o marcador, é uma coisa que você não consegue fazer No assistente Você até consegue, assim, mas é difícil E aqui no manual direto acontece isso É, e você consegue dar uns passes meio incríveis Às vezes aí que você É, não tá acostumado a ver em videogame, né A gente tá acostumado a falar Até tem a frase aí que a galera fala agora Os narradores falam bastante, né Ah, gol de videogame Que os passes são todos teleguiados, né, tal E é, e é mais ou menos isso mesmo Que é o que acontece Por conta desse sistema É, mais Mas, mas teleguiado mesmo Esse sistema assistido De tipo de passe, né Que tem aqui no jogo Então acaba ficando meio que um padrãozinho É, que você acaba fazendo os gols, tal Por ter esse toque Meio que, é Irreal, digamos assim, né Porque todo mundo acerta todos os passes, né É muito difícil você errar um passe Geralmente quando você erra um passe Não é que você errou O posicionamento Ou a força do passe Você errou É, porque tinha um cara marcando, sabe É esse tipo de erro que acontece No jogo de futebol, né Você O cara intercepta o seu passe Não você errou o passe Você tocou no lugar errado, né Tocar no lugar errado Dificilmente, cara É muito raro Acontecer quando você tá jogando no assistido, né Vamos lá E a gente sabe que no jogo de futebol Olha lá Putz William bateu bem demais É Isso acontece direto, né O cara vai dar um passe Ele bota muita força Ou ele tocou um pouquinho Pra trás Aí o cara tem que parar E dar uma Dar uma posicionada melhor no corpo Pra conseguir dominar a bola E tal São coisas que acontecem muito no futebol E que impactam bastante Em como você joga, né Na segurança Que você tem pra dar os passes Em como você Se posiciona E tal Até às vezes Tipo Esse tipo de passe errado assim Pode É Gerar uma oportunidade de gol Pro time adversário, né Cara Então Eu acho muito mais legal Esse tipo de gameplay, né Mas É isso aí Em relação ao jogo Não tem muito mais o que eu falar Vocês estão vendo aí Os gráficos ainda estão bonitos Os uniformes foram atualizados Esse tipo de coisa Que a gente já Né É o que já se espera Não tem muito o que falar É Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Richard Não acontece isso aí também Tá vendo, ó Tá no manual Esse gol aí Se tivesse não assistido Era gol, né Essa chance aí, ó Era tranquilo Puta jogada do Richard Mas aí, ó Como eu bati errado, ó Eu tentei tirar do goleiro Você viu que eu demorei? O goleiro se posicionou bem Me fechou Eu falei Vou tentar tirar ali Tirei demais E E perdi o gol Esse é um lance que, tipo É gol Certeza No assistido Não tem É quase impossível Se você errar Se você errar Você vai xingar a CPU ainda Não é? Então isso também Acrescenta muito mais Esse aspecto de futebol Né, cara Aqui Pessoas erram, cara O cara O cara O Ronaldo Por que o Ronaldo Era tão foda? Porque ele não errava isso aí Ele chegava na cara do gol E ele não perdia esse gol De jeito nenhum Tá ligado? Então isso que fazia Dei no jogador foda Aqui no jogo Qualquer jogador Não perde esse gol, entendeu? Por conta Da assistência Então acaba Tirando Que golaço Acaba tirando Essa diferenciação Tão grande Entre os jogadores E até entre a habilidade Tipo, não só dos jogadores Do Que estão no jogo Aí o Richardson O Everton Não, mas acaba tirando Entre os próprios players, né Entre um cara que joga melhor E um cara que joga pior A diferença Não é tão grande Por conta da assistência, né Fica O jogo meio Capado Assim, digamos assim Fica meio que Capado a habilidade da galera, né Não fica Todo mundo mais ou menos É, joga igual, né Cara Tipo, as diferenças são Em quem sabe Aproveitar melhor As oportunidades Do Da movimentação E tal Do tipo de coisa Que acaba acontecendo ali, né Cara Então Eu acho Pra mim É uma experiência Muito mais futebolística Ei Do que Você jogar na assistida, né Cara Você ter Essas Essas oportunidades E o Cepolinha cansou rápido, hein Vamos, Miranda Fechou bem Nossa senhora Baita pé de ferro Mas tá tudo bem Vambora Vamos continuar aqui Falando o que a gente tava falando Chega Arthur Tá quase no final do jogo já A gente não conseguiu Vamos Selecionou o cara errado Aí é um problema também Que acontece no manual Mas aí é um problema Tipo, da inteligência artificial do jogo Você viu que eu toquei pro Coutinho ali, né E o jogo selecionou o Everton Aqui embaixo Foi uma bela cagada, né Digamos assim Ó lá Ajeitou bem ali pro William Vamos, William Ó lá Boa passagem do Everton Vamos, Everton Adinho Foi demais a bola Que coisa feia Vamos substituir já Nossa, o Everton tá podre Entra aí, Bruno Henrique Vamos lá Passa aí Vamos substituir outro já, vai Que a gente tá Nossa, a galera tá podre aqui, ó Vamos botar também a David Neres aí E o Coutinho vai entrar o Vai entrar o Paquichou Vamos substituir o nosso ataque aí Pra ver se a gente consegue fazer um gol Tá aí pra gente empatar essa partida Valeu, 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 galera Galera de cowboy Vamos embora Fernandinho Olha lá Lucas Paquichou Abriu a bola embaixo aqui Ó o Alexandre Ó o Bruno Henrique Ó o Bruno Henrique Puxou pra dentro Ó o Bruno Henrique Opa Tomou ali a porradinha Vamos Paquichou Vamos Paquichou Bateu bonito já, hein Já bateu bonito Já entrou bem Já entrou bem Olha lá O Bruno Henrique tomou a falta aqui Olha lá, mano Que grosseria E olha que da hora Tá vendo, ó Esse tipo de jogada É difícil ter Não assistido Eu sei que eu sou chato Mas é verdade, galera Vamos lá, Paquichou Aquele cruzamento bonito Subiu Ninguém subiu Ninguém subiu Que coisa horrível Vamos, Alexandre Tranquilo O Thiago Silva Dominou bonito no peito aqui Então vamos, Thiago Silva Nossa, agora Tá vendo, ó Eu vi o carinha Eu vi o Bruno Henrique Levantando o braço ali Tentei jogar nele Fiz uma cagadita, né Fiz uma cagadita Ó lá Vamos, David Vineres Eita merda Não deu Vambora Fechou bem aqui Fernandinho Vamos pra cima, time Vamos lá Ofensivo Não Não, Daniel Alves Bom Demos sorte Demos sorte Tocou na frente Vamos, Richardson Tá, merda Vamos lá Tá nos minutos finais A Argentina está ganhando Não podemos deixar isso acontecer Vamos lá, Alexan Ganhou bem aqui Vamos, Fernandinho Já toca lá na frente Soltou bem ali Bruno Henrique Boa bola Botou aqui com o David Vineres Vamos, David Vineres Vamos, David Vineres Acorda, David Vineres Pra cima deles Tá vendo De bala Tocou atrás Vamos lá Joga pra frente Isso Vamos, Richardson Abriu bem aqui Vamos, Bruno Henrique Vamos, Bruno Henrique Dá o pique Dá o pique, Bruno Henrique Vai com ela Faz o cruzamento Entra, Richardson Tira a zaga Vamos, Paquichou Dominou bem aqui no meio Segura a bola Abriu aqui com o Bruno Henrique Vamos lá, Bruno Henrique Bateu Pegou na zaga E vai acabar A partida Brasil-Argentino E perdemos Perdemos com o gol dele Agüero Que faz stream agora Não é mais jogador de futebol Virou streamer Não, mentira Ele joga bola ainda Mas ele tá fazendo Muitas streams Na Twitch Mas é isso aí, pessoal PES 2021 É o PES 2020 Na velocidade 0.5 É basicamente isso Não mudou em nada A gameplay Além disso que eu falei pra vocês Então é isso aí Você decide se você quer comprar ou não O jogo ainda é bom pra caramba Mas É basicamente o mesmo Do PES 2020 Então A decisão é sua Beleza? Mas é isso aí Por favor, não esqueça de deixar aquele joinha maroto Pra ajudar a gente na divulgação Não esqueça de seguir As nossas redes sociais E também não esqueça de se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar todo o outro conteúdo Aqui no canal da Joinville Games Beleza? Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também Tchau 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 Tchau